Os camelos podem comer qualquer coisa que encontrarem no deserto, até mesmo cactos. O interior de sua boca tem um revestimento grosso, que impede a penetração dos espinhos dos cactos. Um camelo consegue beber 120 litros de água em 10 minutos. Ele retém água para 8 dias. Um camelo pode perder 40% da massa corporal e continuar vivo. Pode andar de 200 a 270 quilômetros por dia. As girafas e os ratos podem viver sem água há mais tempo que o camelo. Dromedário e camelo não são iguais. Apesar de os dois terem duas corcovas, o dromedário é mais dócil e fácil de montar. O camelo possui três pálpebras para se proteger contra a areia do deserto. Um camelo pode viver até 50 anos. A gestação da fêmea dura 11 meses e ela só tem uma cria por vez.